E bora pra mais um vídeo de Vralcast, o podcast do Porta dos Fundos aí, satirizando todos nós, com um dos meus professores que eu mais gosto de vir na internet, que é o professor Clóvis de Barros Filho. Né? Hoje, com o filósofo, jornalista, escritor, professor, doutor, Clóvis de Barros... Nossa, gente, como o professor tá magro, mano! O maior influencer filósofo! Gente, como ele tá magro, magro, magro! Meu Deus do céu, será que tá tudo bem com ele, mano? Vou dar uma pesquisada depois, cara. Eu lembro que ele tava com um problema de saúde muito grave, mas... Desse jeito, véi. ...osófico do Brasil, cara. Ah, é! Que maneiro! Mas é engraçado que eu não te conhecia. Ó, você falou, tá dizendo aí quem? A nossa produção. A Ficha. Ah, entendi. Ah, eu também não sabia, não. Que você é o maior filósofo? Talvez você não seja, tal. Até porque não é verdade, é. Bom, é uma honra estar recebendo o senhor aqui, estar diante de uma pessoa com essa inteligência. Eu também me considero um pensador, então aqui a gente vai ter uma troca de igual pra igual. Desde o começo já vou começar com uma pergunta capciosa, mas que tem debate. Que é, o filósofo, ele é um coach que não fala de dinheiro e nem de metas? Bom, a... Pegou bem. Pegou bem, né? Eu já conheci. Eu penso que o filósofo pode o tempo inteiro falar de dinheiro. Tanto que você tem correntes filosóficas que cuidam de resultados de maneira muito expressiva, como o utilitarismo. Você conhece o filósofo Pablo Marçal? Não, esse não. Eu acho que eu já me arrependi de ter perguntado essa porra. A filosofia, ela... Ela procura oferecer subsídios pra que as pessoas pensem por conta própria, com autonomia, soberania e liberdade a respeito de suas vidas. Hoje vai ser longo. É assim, professor, porque assim, eu entendo, né? Você tá... Fez uma pergunta, você é filósofo. Mas é porque a gente tem uma audiência. Eu fui com medo também de você falar demais e a gente perdeu um pouco o nosso público. O público desligasse. Então, se você pudesse ou falar um pouco mais rápido ou então tenta dar uma resumida. Gente do céu, esses caras são demais, mano. Deixa eu fazer uma pergunta então, já porque eu ouvi você falando isso tudo. Você tá bem vestido também. Chegou aqui de avião. Eu tô vendo você dar aí um monte de palestra. Você vende aí, né? Um monte de livro e tal. Que a galera compra, o que é surpreendente. Que a galera compra, a palestra. Você é dessa geração de filósofo aí que vocês vão acabar com aquela ideia de um filósofo pobre? Tu é rico, né? Bom, é que a filosofia, ela... Durante muito tempo, ela ficou restrita ao mundo da universidade. E o mundo da universidade tem os recursos que tem. Então, é meio recente essa possibilidade do filósofo sair da universidade e ir pro mundo do mercado, das empresas, das organizações... Você tá respondendo a minha pergunta. É. É. Então tá. De uma certa maneira, sim. É porque eu perguntei se você era rico e você... É, tu começou a falar de universidade? Não, mas é... É, é, é... Mano, é engraçado. Porque, tipo assim, tem uns podcasts que os caras se divertem sozinhos. Tipo, os anfitriões, tá ligado? E aí, o convidado fica assim, normalmente, com essa cara, tipo... O que foi tão engraçado, tá ligado? É que antigamente, assim, se eu falasse pro meu pai que eu queria ser filósofo, ele me batia. Hoje em dia, pô, já me empresta de... pede dinheiro emprestado, né? Mudou muito, né? Isso que é maneiro. E eu penso que... É... Que é... Onde ele começa com o... Eu penso que é ímimo, ó, vai embora. É seis, sete minutinhos. É positivo que seja assim, porque... É... O filósofo, ele acaba... É... Permitindo que as pessoas, eu repito, com mais lucidez, possam viver melhor. Então, o que pra mim ficou, é... Agora eu começo a entender por que que esses caras vendem tanto livro. Porque, né? Se você for pra ouvir, não vai dar tempo. Não, podcast, cinco horas. É? Cinco horas. E pelo menos com isso, você pode ler, parar um dia, e depois ler no outro, ler a outra parte da pergunta. Um dia eu ainda vou ler um livro do senhor. Um dia... Um dia você ainda vai ler um livro. É... O Mike me soa, mãe. É, ele é conta livro. É que é muito difícil você adaptar a filosofia às urgências de 15 segundos, 30 segundos, um minuto, porque não cabe, né? Então, não serve pra nada. É, é... Um negócio que não pode ser... Com 15 segundos, você vai publicar isso a um anjo, professor. A própria ideia de servir ou não já é uma ideia problemática, né? Hã? Servir pra quê, né? O que significa servir? É, professor... Uma pergunta difícil, é, botar a filosofia, como você tá falando aí, uma hora, eu acho que em algum momento você falou isso, uma filosofia que é acessível pra todo mundo, isso não é perigoso? Bom, é, não, não creio que os filósofos, mesmo esses divulgadores da filosofia, consigam alcançar todo mundo. Então... Você é solteiro? Não, sou casado. Como é que você chegou na sua mulher? Olha, é, mais ou menos, é, uma semana pra dar esse papo. Pois é, mas, é, é... Chamou pra almoçar, terminou na janta, né? Pô, é, mais ou menos assim, mas tem certas coisas em que a rapidez, ela, a pequena, né? A canha reduz. Então, indireta, indireta pro Mike. Por quê? Porque falou de pequena? Não, falou de escassez de velocidade. Mas é uma parada que eu, enfim. Eu penso que, eu penso que, de fato, é preciso tempo. E não há milagre na hora de ensinar a pensar melhor. Pensar é mais complicado que mais? É muito mais, é. É mais porque, de certo modo, a atividade física, ela é exaustiva, ela é extenuante, mas ela, ela é... Só que isso, eu vou pensar, o cara pensa embaixo de uma árvore, professor. Mano, realmente, a galera acha que, tipo assim, quando você trabalha sentado, executando serviços mentais e tal, é muito mais fácil do que quem trabalha com serviço braçal, tá ligado? São trabalhos diferentes e igualmente exaustivos. Só pra vocês terem uma noção, gente, tem dias que eu saio aqui do podcast, depois de alguns, alguns programas e tal, eu chego em casa com a minha cabeça tão cansada, tão cansada que eu mal consigo pensar, eu mal consigo pensar naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu vou comer, entendeu? Eu tô tão cansado que a mente simplesmente desliga, tá ligado? E o trabalho mental, ele é muito, muito cansativo. Muito, de verdade. E a gente não costuma pensar nisso, porque a gente sempre leva pro lado de que o trabalho braçal é tão cansativo quanto, e sempre mais, né? Dependendo da sua região e de onde você vem, né? Então, pro meu povo aqui, o trabalho braçal é sempre mais pesado. E é muito complicado isso, mano. E você levantou um supino de 150 quilos? E o outro tá... É, é lógico, é o Mário, porra. Não dá pra ver, né? E tem uma coisa, assim, que o seu discurso tem uma coisa muito motivacional. E aí você não acha que é perigoso também motivar todo mundo? Porque aí você motiva, ah, você vai vencer, todo mundo vai vencer. Mas quem é que vai perder, entendeu? Fica faltando o perdedor. Não é verdade, meu discurso não é nada motivacional. Mas eu não sou mentiroso também. Não, é que isso aí, eu concordo com você. Não é verdade. Isso eu concordo com você. Seu discurso não é motivacional, como existe? Ele é quase que desmotivacional. É, no sentido de que, por exemplo, eu tô dizendo que pra pensar melhor é preciso muito sacrifício, e isso é quase desincentivador. E talvez você não tenha entendido o que ele tenha perguntado quando tem acontecido isso. Acho que não, acho que não. É que se... Ele falou, pô, se a gente vai motivar todo mundo, só vai ter vencedor, não vai ter perdedor. E não vai ter um otário pra gente zoar, entendeu? Por exemplo, esse momento, sei lá, o time que tá em último no Campeonato Brasileiro. Você é qual time? Esse negócio de futebol me acanha, porque... Ah, peraí, professor. É um tiro, professor. Ele não responde. Escolhe uma. É o pior dia pra falar disso, mas eu sou torcedor do São Paulo Futebol Clube. É, por isso que ele não entende futebol. É, eu sou fismado. O senhor, aquele outro carnal, o próprio Pondé, eles são os filósofos extremamente famosos, e todos vocês são carecas. Você acha que isso é necessário pra ser inteligente, ser careca? Até aquela monja, né, teve que... Não, eu tô fazendo o tratamento, talvez eu pudesse parar. O nosso pioneiro nesse trabalho de democratização da filosofia é o professor Cortella, que é... Mas ele era careca, foi parceria. Abundante em cabelo. Não, mas é implante dele. É implante dele. É, isso é um dado que eu ignorava. Eu vou checar essa informação. Eu vi no WhatsApp isso aí. É, você viu no WhatsApp. Então, se é assim, há uma unanimidade, talvez. Pensar demais, né? Esquenta muito a cabeça, porque não pode usar boné. Eu acho... Eu já até te falei, se eu tô a touca que você ficou usando, e o teu cabelo vai cair. Porque esquenta o couro cozinho. Mas se cair, eu vou ficar igual o professor Karnal. Desculpa, o professor Clóvis. É. Professor, se você tivesse que chamar três filósofos assim, pra ir num churrasquinho com você, qual acho que eu escolheria? Eu chamaria, com certeza, pra bater um papo, Sócrates. Sócrates do São Paulo? Sócrates jogou no Botafogo de Ribeirão Preto e no Corinthians. Nunca jogou no São Paulo. Pelo menos o jogador de futebol. Mas por que você chamaria ele? O Sócrates, o filósofo, é o pai fundador da filosofia, né? É o primeiro. Não poderia nunca... Sócrates jogava no Botafogo de Ribeirão Preto? É o filósofo de entrevista e de vestiário? Sócrates, um cara que saía pelas ruas de Atenas e ele... Jogava no Palatinaico? 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 E elas diziam coisas e aí ele justamente verificava se as pessoas tinham uma noção mais profunda do que elas estavam dizendo. Então, a título de exemplo, alguém diz... Tomar no cu? É, aí eu já acho que... Não sei se isso ensejaria grande polêmica. Eu acho que ninguém mandava tomar no cu em Atenas. Acho que sim. Porra. Não, mas o futebol grego é competitivo, rapaz. Mas eu estava tentando pegar um exemplo concreto da filosofia dele. 4-3-3. E aí ele falava sobre a... Ah, alguém falava... Ah, tal pessoa... Tal pessoa é bela. Tal pessoa é bela. Eu perguntei se ele chamaria três caras para o churrasco. O cara está falando da filosofia bela. Tu tem uma parada que tu está me fazendo rir. Que tu tem uma oratória que tu sai falando mesmo, né? É. Ainda mais quando perguntado, há tendência de responder pelo discurso. Não, isso que você perguntou três. Ele só falou de um. É o Sócrates. É, o Sócrates. Quem mais? É. Espinoza e Nietzsche. E quem que comeria a linguiça no churrasco? É uma boa. Essa foi ótima. É. É. Eu fico devendo essa resposta. Não tenho resposta para tudo. Não tenho resposta para tudo. Eu acho que a filosofia é bela. Estou brincando com você. Tenho o máximo respeito. É. Mas agora eu queria saber uma coisa real. Como é que a filosofia pode ajudar a pegar mulher, por exemplo? Olha, eu acho que será sempre propondo a verdade sobre as próprias intenções e... Não, isso é... E as próprias indinações. Não vai pegar isso, pessoal. Que isso, cara? Todo relacionamento é em cima de mentira. Todo mundo sabe disso. Você vai falar a verdade e vai acabar. Acabou. O Mike terminou a semana passada e também está inflamado. Mas é verdade que você está falando. Como a ética é mesmo a arte da convivência, um bom modo de entender a ética é justamente na relação entre... Eu acho que você está falando.